Você está preparado para receber o carinho do público lá fora? Porque quem gosta de você não precisa ter vergonha de gostar de você. Você é o orgulho de quem mais importa. Este jogo é como a vida, não tem ensaio. Mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira para fazer aqui o seu maior espetáculo. O campeão do BBB 22 é você, Arthur Aguiar. Bom dia, bom dia. E aí, tudo bem? Espero que sim. Vou pegar agora um caminhozinho mais tardinha para São Paulo. Vou dar um treino. Depois eu vou fazer prova de roupa. Porque segunda-feira tem desfile do Amarante. E eu estarei lá, presente, desfilando. Aliás, amigo, muito obrigado pelo convite. Mas vai ser lindo, vai ser uma noite super especial. Estou muito empolgado. E é isso. Então, bora treinar. E depois fazer isso. Mais tarde tem aniversário da Madur. Maduzinha. Filha do meu sócio, do meu irmão, Serginho. Então, hoje o dia vai ser movimentado. Espero que seu sábado seja maravilhoso. Seu final de semana também. Aproveite bastante o seu dia. Aqui em São Paulo está um dia relativamente bonito. Mas é a gente que faz o dia ser bonito, né? Então, bora. Beijo. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Cheguei na minha casa, graças a Deus. Estou aqui no cantinho que eu mais gosto da minha casa, que é o home. E às vezes até durmo aqui, cara, de tão gostoso que é. Eu gosto de ficar aqui. Eu estava lá no aniversariozinho da Madur, da filha do Serginho, o sócio. Foi super legal. Várias criancinhas lá brincando, se divertindo. Foi bem legal. E quero desejar parabéns para uma pessoa muito especial. Mas vou fazer no próximo Stories para não misturar com esse aqui. Então, próximo Stories. Hoje é aniversário de uma amiga minha que eu amo, amo. Me atura há mais de 10 anos. A Thay. Thay, parabéns para você. Tudo de mais lindo nessa vida. Que você seja muito feliz. Que os seus negócios prosperem e cresçam cada vez mais. E para quem não sabe, a Thay começou bem pequenininha lá nos Estados Unidos. Com o salão dela. E agora ela já está com um salão gigante. Já está ampliando. Enfim, muito legal, muito legal, muito legal. Tudo de boa na sua vida. Seja muito feliz. Aproveite muito o seu dia. Com certeza você aproveitou, que já está no final, né? E é isso. Beijo para você. E fica com Deus. Agora eu vou assistir alguma coisinha aqui no meu home. E não tem nada que me tire daqui hoje. Pelo amor de Deus. Eu ficarei aqui jogado nesse sofá. E provavelmente vou dormir aqui em algum momento. Mas é isso. Sabadão, cinema. Cineminha em casa. Então um beijo para vocês. Vim com Deus. Boa noite. Descansem. E amanhã, domingão. Que seja um dia lindo, maravilhoso. E é isso. Beijo.